Porque o pessoal do CCZ fizeram ali um monitoramento na Lagoa Maior, atrás do Carrapato Estrela. Confira. A ação foi realizada nas áreas verdes, em torno da Lagoa Maior, principal cartão postal de três lagoas. O monitoramento é feito nesse local, porque há animais silvestres. Atualmente, em média, são mais de 60 capivaras que habitam na lagoa. E de acordo com o Centro de Controle de Zoonoses, o Carrapato Estrela, transmissor da febre maculosa, pode ser encontrado nesse tipo de animal. As equipes da Secretaria de Saúde e da Secretaria do Meio Ambiente realizaram um procedimento por meio de uma tela, com um pano branco, que pode ser de EVA ou TNT, que é passada pela grama. O coordenador do Centro de Controle de Zoonoses, Everton Ottoni, detalha como o monitoramento é feito. E vai estar arrastando um pano branco, que pode ser de TNT ou material específico, com uma corda, ele vai rente a grama, andando ali por volta de um metro e meio, dois metros, você vai devagarzinho, para, porque pode cair por cima. Aí analisa por cima, vira devagarzinho ao contrário e olha se tem algum carrapato. Se tiver algum carrapato, já chama ali a parte da entomologia, vem com a pinça, o tubito ali com álcool e coloca dentro. E vai fazendo a contabilidade ali certinha de quantos carrapatos foram encontrados numa volta na Lagoa Maior. Para a realização do procedimento, as equipes utilizam equipamentos de proteção individual, como macacão, toucas e botas de plástico. Para que o carrapato não entre em contato com a pele dos agentes, uma fita adesiva é utilizada para lacrar a barra da calça do macacão junto com a bota. Após a realização desse monitoramento, caso as equipes encontrem algum carrapato estrela, será encaminhado para análise em laboratório em Campo Grande. Nas últimas semanas, a doença foi registrada no estado de São Paulo, ocasionando mortes. Por fazer divisa com o Mato Grosso do Sul, os moradores em Três Lagoas ficaram em alerta. O Centro de Controle de Zoonose informou que o monitoramento realizado na sexta-feira não identificou nenhum carrapato estrela. A cidade não registra doença há 14 anos. O coordenador do CCZ reforça que não é preciso deixar de frequentar a Lagoa Maior. O número de carrapatos sempre foi zero, então não teve nenhuma amostra coletada e nem enviada para análise se tem ou não a bactéria da família Rickettsa, que é a principal causadora da nossa febre maculosa que vem acontecendo em algumas regiões do Brasil.